Acontece no campo de Marte o Anime Friends 2014, um dos maiores eventos de cultura jovem japonesa. A repórter Sabrina Pires acompanha o evento e mostra as novidades. Sabrina? Gabriel, essa é uma experiência. 30 mil metros quadrados no campo de Marte com cada figura andando por aqui. Olha só com quem a gente já cruzou. Esses são personagens de filmes, vários filmes. E o pessoal se fantasia. É a moda do cosplay. E aqui vira concurso, concurso sério. Todo mundo vestindo uma fantasia. Além disso, tem também competição de karaokê, muitos quadrinhos e o pessoal se anima bastante. É super interessante. Tem vários shows, shows de bandas japonesas, como está acontecendo agora, do Flow, uma banda bastante famosa por lá. E show, claro, como a gente pode ver aqui, competição de games. O pessoal também leva a sério a disputa de jogos eletrônicos. São 120 mil pessoas de todo o mundo esperadas por aqui durante essas duas semanas de evento. O Anime Friends vai até domingo agora, depois volta na quinta-feira que vem e aí fica até o outro domingo. As entradas custam entre R$ 25 e R$ 80 e sempre das 10 às 9 horas da noite. 10 da manhã às 9 horas da noite, só de quinta-feira que começa um pouquinho mais tarde. Quer saber da programação, tudo o que acontece por aqui? Então anote aí, animefriends.com.br e pelo menos conheça esse pessoal bem interessante. Voltamos ao estúdio.